Eu queria convidar para a mesa, como eu vou ter um espaço depois, eu vou falar, eu queria convidar para a mesa o professor Edmar, representando o hospital, o professor Mário Carmelho, representando a mesa do biomédico, o professor Mário Pritch, representando a IFCM, e o professor Guilherme, representando o professor Rui Reitor, e essa mesa, ela é importante a participação de todas as autoridades que temos aqui, porque hoje não só merecíamos, ele também levou o nome da Verge, internacionalmente, de uma forma reconhecida. Hoje, a psicologia médica, ela é conhecida no Brasil inteiro e fora do Brasil, com áreas desenvolvidas, coisas que eu vou falar, que fomos pioneiros, e algumas que somos, assim, o modelo para ser exportado. Então, eu vou passar primeiro para o representante do reitor, porque... Bom dia a todos e todas. Deixar claro que a representação do reitor não é um desprestígio para esse momento. Só vou falar isso que eu vou ter um momento que falo depois. Mas é que o próprio professor Guilherme, por indicação, entre outros, o professor Guilherme, sabia que da reitoria, toda pessoa mais próxima do Júlio sou eu. Então, foi uma escolha afetiva e não simplesmente não posso estar presente. E eu acho que uma das coisas mais importantes, acho mais relevante no que o... Tudo que o Júlio falou é relevante, mas em particular essa questão do compromisso do com a UERJ. No momento que ele voltou para... Na verdade, ele já tinha... Isso não está nessas várias lembranças, mas ele chegou a trabalhar como clínico nesse hospital, antes que esse hospital fosse incorporado à faculdade. Então, não serve sentido quando ele... Foi um retorno, né? Quando ele foi convidado, com todas as dificuldades que teve. E ele abraçou, eu juro, até o fim da vida, e foi e encarnou a UERJ. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser valorizada, especialmente em função de todas as adversidades da crise que nós enfrentamos. Eu acho que o espírito de compatibilidade do Júlio é uma coisa que tem que estar sempre presente na mente da lei. E eu vou me reservar para falar mais depois quando chegar a minha vez. Obrigado. Bom dia a todos. Em meu lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu não queria falar especificamente do professor Júlio, porque eu não lembro de ter o conhecido, mas eu queria, em primeiro lugar, parabenizar vocês por esse momento. Eu, particularmente, eu acho extremamente importante o que está acontecendo aqui. Eu... A valorização dos heróis que fizeram nessa universidade é extremamente importante. E o que a gente observa é que, às vezes, essas pessoas passam sem nenhuma menção, sem nenhuma lembrança. E o simples fato de vocês estarem fazendo essa homenagem já revela para mim a importância do professor. que eu vou ter o prazer de ouvir a história dele aqui. Que, por ser... Eu, particularmente, gosto muito. Toda vez que eu vou num evento, em que se conta a história da UERJ. E ele é a história da UERJ. Eu não tenho a menor dúvida. Então, eu queria parabenizar vocês, parabenizar a família e os familiares deles que estão aqui. Eu tenho certeza que ele foi uma pessoa extremamente importante para a FCM e para a nossa universidade. e que tenhamos esse árbitro, cada vez mais, de homenagear aqueles que foram responsáveis pelo crescimento e pela grandeza dessas universidades. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Para mim, realmente, é uma honra estar aqui nessa mesa, que eu quero falar um pouco do professor Julio de Mello. Eu entrei nessa faculdade em 1981, quando era aluno. Talvez tenha sido uma das primeiras turmas da psicologia médica, né? E essa construção, essa evolução. Eu até recentemente vi em um artigo que o professor Julio de Mello está até publicado, né? Fala dessa história da criação da psicologia médica. Fala muito dos exames, do Roberto. E fala, inclusive, de alguns aspectos que hoje são antigos, mas infelizmente permanecem bem atuais, né? A preocupação com a prática médica. A questão... Fala muito da ligação entre a mente e o corpo, né? A questão psicosomática, né? Ele foi um fundador da Associação Brasileira Psicosomática. E... Então, a gente vê muitos aspectos desse artigo e eles são extremamente atuais, né? Eu acho que o professor Julio de Mello merece todas as homenagens, né? Acho que, certamente... Eu lembro que o professor Kennedy procurou no início do ano como fazer uma homenagem. Eu acho que ele merece várias homenagens. Talvez a... E ele também foi o criador, né? O fundador do PAPO, nosso PAPO, né? Que é o Programa de Apoio Psicopedagógico, estudante, também coordenado pela professora Sando. E eu acho que uma das maneiras de homenageá-lo, de eternizá-lo, é justamente fortalecendo esse nosso núcleo, né? Esse programa. Fortalecendo os conceitos que ele trouxe. E a gente sente a necessidade de cada vez mais valorizar todos esses conceitos. Então, acho que essa é a melhor maneira de a gente poder homenageá-lo, né? Como eu disse, a gente sente um pouco de saudade daqueles tempos, né? A gente tem aquela... Nostalgia. Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte aqui. E trazendo a nossa realidade, nosso dia a dia. Então, acho que parabéns a todos que tiver essa iniciativa. E contem com a Faculdade de Ciências Médicas de fazer vez mais para isso. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Bem-vindos aí a nossa casa. Eu tenho falado muito recentemente sobre... Esqueci um pouco agora os dois anos da resistência. Não que a gente deva jogar fora a nossa história, mas porque é preciso focar no nosso sonho, no que a gente pode construir de grandiosidade. Então, eu tenho dado muito uma mensagem agora para frente e para cima em relação ao que a gente deve seguir de caminho. Mas o fato é que esse período todo deixou ainda uma herança que está sendo mais difícil de a gente superar, né? A questão da obra a gente vem recuperando, a questão dos equipamentos a gente vem recuperando, mas o que houve de destruição mesmo da alma dessa casa, em termos das pessoas que fazem essa casa, é uma situação difícil de reconstruir, difícil de trazer as pessoas de volta plenamente. Não porque elas não queiram estar aqui, mas porque elas ainda sanarem o que foi agredido, seu espírito, seus valores, né? Tudo que elas investiram da sua vida numa instituição. e que a sensação toda, aqueles dois anos, era de absoluta desconsideração, desprestígio, menos-valia e por aí vai, né? Então, nesse sentido, a gente resgatar, como o meu exemplo do professor Júnior Gimela, os fundamentos mais espontâneos, mais fortes do que a fundação dessa universidade, sobre vários aspectos, várias reguras como essa, dão para a gente a dimensão do que a UERJ é e tem que continuar sendo. Nesse contexto que a nossa saúde tem de história positiva e tem que ter um compromisso e ampliar essa história positiva daqui para frente. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Quando a gente relembra esses marcos, por que essas coisas começaram, por que tivemos a bagagem de chegar até aqui, acho que a gente pode ter um salto para o futuro com a inserção muito mais firme, muito mais fundamental. A gente não fica perdido na história. O segundo ponto é que isso está espalhado em todas as áreas. o Mário falou do programa do Parque, mas é um aluno de graduação, é um presidente, é um servidor da casa. A gente vai ter uma dificuldade enorme de discutir humanização de paciência se a gente não consegue discutir nossa própria ambiência e humanização. Então, a gente tem esse processo multiprofissional, e não só a psicologia médica. Eu queria agradecer a Bete, inclusive, pela incorporação, propriamente dessa proposta, como esperava que fosse diferente vindo da Bete. E a gente está tendo, então, uma ação ampla que envolve o serviço social, que envolve o Instituto de Psicologia, que envolve outras áreas, para fazer, aliás, uma política global para essa casa e que possa resgatar essas questões. Então, acho que é um momento oportuno para a gente fazer esse pacto de união e para o futuro da nossa instituição. Muito obrigado. Eu queria agradecer a participação de todos que vieram para essa mesa de abertura. Foi muito importante a presença de todos, como vocês já perceberam. Só para encerrar, eu queria dizer que esse é um momento, de certa forma, um valente. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem a tristeza da perda do julho, a gente tem a satisfação de ter vindo com ele. E eu diria que triste a instituição que não tem a quem homenagear. Então, nós temos a quem homenagear. E foi para a gente muito importante ter convivido com ele, aprendemos, sempre aprendemos com ele. Então, eu queria agradecer a participação dos representantes e das pessoas que estão nos seus cargos. e chamamos, então, a Terchini Lopes, que é a presa do Júlio. Vai falar do Júlio como pessoa. E o Zé Roberto, que vai representar o Amari Peroz, que, infelizmente, fez uma cirurgia. Não pode ver, mas mandou um texto. que vem fazendo o Amari. Foi um amigo e colega. E, em torno dos dois, eu falava da pessoa do Júlio. Depois, vamos seguir para outros aspectos da faceta, se fazer outra faceta da vida do Júlio. Obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite ao Emílio. Agradecer ao Shazam pela oportunidade de estar aqui. Justificar a ausência... Eu vou contar um pouquinho as coisas da minha família, do meu núcleo familiar, mas justificar a ausência desse núcleo aqui, porque estão todos trabalhando hoje, exceto o papai e a mamãe, que não tem condições mais de vir. Mas eu tenho certeza que eles adorariam estar aqui, mas, atualmente, já não é muito fácil. Eu preparei um texto que, grosso modo, eu vou ler, porque me preparei mais para uma conversa entre amigos. Acho que o Emílio queria, talvez, alguma coisa além, mas essa é uma homenagem ao homem público, a Júlio de meu filho, uma homenagem ao médico, ao professor, ao psicanalista, ao escritor, ao amigo. E eu sou historiadora, mas não vou ser historiadora aqui. Vou ser prima do Júlio. Então, foi uma decisão, nem sempre é muito fácil, mas foi uma opção. Eu, como meus irmãos, nós somos sete irmãos, comigo, contando comigo. Tivemos uma relação muito estreita com o Júlio, como se nós fôssemos sobrinhos dele, porque o Júlio era bem mais velho do que a gente, e, apesar da gente saber sempre que ele era nosso primo, sempre foi dito que ele era primo, mas ele era o tio Júlio. A gente sempre chamou de tio Júlio. Eu vou começar pelo começo dessa memória, que não é uma história, que eu recebi contada pela minha mãe. Meus avós maternos, Manuel Gomes de Matos e Maria Gesteira Gomes de Matos, tiveram sete filhos. É engraçado, porque tudo conta de sete, vocês vão ver adiante. Tiveram sete filhos. A mais velha era a mãe do Júlio e a mais nova, a minha mãe. Então, essa ideia já faz uma diferença grande em termos de idade. Uma mãe vai fazer 93 anos. Aliás, é no dia 5 próximo. E ela conserva, até hoje, uma lembrança fortíssima e muito querida da infância dela em Olinda e em Recife. As duas famílias do meu avô e da minha avó eram famílias tradicionais da aristocracia pernambucana. Mas esse casal, especificamente, ficou arruinado por uma crise de 1929. Então, era uma situação meio peculiar, porque eles não tinham direito, não tinham dinheiro, mas não perdiam a vida. Então, era uma vida que tanto a minha mãe quanto a mãe do Júlio viveram por muitos empregados, com uma casa urbanizada pela tradição francesa, de servir a francesa. Eles eram assim, onde estão? Tinha parentes que ainda estavam ricos, mas estavam ocupados por outras coisas. Então, a mãe do Júlio, Dulcinha, como a mamãe chamava, era a mais velha dos sete. E se casou bem novinha. Minha mãe era bem pequena ainda. E se casou com um homem bem mais velho do que ela, que era Júlio de Merdo, pai do Júlio, que veio a ser deputado pela UDN em Pernambuco. O nosso Júlio de Merdo, meu tio Júlio, foi o primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho e foi absolutamente festejado. Minha mãe tinha sete para oito anos quando ele nasceu e ela ficou orgulhosíssima de ser tia. Que, na verdade, ela nunca foi tia dele. Ela acabou sendo uma prima, um irmãozinho mais novo, porque a diferença de idade já era muito pequena. Então, a confusão em lado genealógico começa cedo. Eles foram criados de maneira muito católica e, de certa maneira, muito conservadora em alguns aspectos. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, a família se aproximou, especialmente a minha avó, das aulas mais aleijadas da igreja, do grupo do Dom Helder Câmara. Então, é interessante ver que Júlio e Maria Rita, Maria Rita é a minha mãe. Ela se chama Maria, mas, se alguém está amada de Maria, ela não reconhece. O apelido é Maria Rita e ficou Maria Rita para o resto da vida. É que Júlio e Maria Rita se mantiveram sempre muito próximos de uma visão de mundo aberta para aminorar o sofrimento dos outros, com uma sensibilidade à flor da pele, inquieta e incomodada com as desigualdades sociais. As desigualdades vinham de um Nordeste especialmente injusto e reconheciam isso. E é interessante que ela marca bem forte dos dois. Vinham de famílias, Júlio e mamãe vinham de famílias de condições de vida diferentes, porque a minha avó ficou pobre sem perder a pose, enquanto Dulcinha e a maioria dos filhos que foram casando foram fazendo novas carreiras ascendentes, não mais pela aristocracia, mas por outros âmbitos. Marcelo, Maria Rita e Júlio são contemporâneos e herdeiros dos nossos grandes escritores nordestinos João Cabral de Melo Neto, Graciliano Ramos, que é das Alagoas e Ariano Suassuna, que viveram muito intensamente aquele Nordeste dos anos 40, dos anos 50 e que desgraçadamente ainda deixa suas marcas hoje. Conservar essa dupla marca, essa dupla força, de certa maneira a do conservadorismo social, a certeza da importância da carreira, da importância de cada um fazer cumprir o que tem a cumprir, mas enxergando sempre a profunda injustiça da desigualdade social. E mais uma peculiaridade dos dois, que seguramente quem conheceu o Júlio vai reconhecer, porque quem é oriundo do Recife nasceu no centro do mundo, como diz minha mãe. E os próprios pernambucanos brincam dizendo que Recife é onde o Bebelibe e o Capibaribe ainda se encontra no normal Atlântico. Ele está muito modesto. Júlio foi, seguramente, um filho muito querido e provavelmente muito mimado. Ele veio para me estudar ainda muito novinho, com 20 anos, só de alguma maneira, ele se defronta aqui com outra vida, longe, daquele local onde ele vivia cercado de cuidados. E enfrentaria aqui exatamente o período do início de uma ditadura militar empresarial e ele jamais tolerou isso. Acho que essa expressão é uma expressão forte. Ele enfrentou essa ditadura com os meios possíveis nas condições dele, como na defesa da UNE e em inúmeros outros momentos. E eu me lembro, como eu estou mais na memória do que na história, e eu me lembro que a casa do Júlio e da Nissin sempre foi um local de liberdade de expressão e de intensa troca intelectual sobre o mundo, sobre a política, sobre psicanálise, sobre literatura, sobre arte, sobre uma quantidade enorme de temas e assuntos. Na família, outras histórias de existência da ditadura dos anos 64, eu nasci em 54, em 64 eu era bem novinha, tinha 10 anos, mas minha mãe sempre menciona e eu nunca consigo tirar dela a história inteira. Então, a não ser que eu pare para ser historiadora, eu não vou conseguir ter essa história. Bom, a mãe querida, minha mãe, veio para o Rio para casar com meu pai. A Júlio veio fazer medicina e ela veio casando em 1950. Casou com Pedro de Mello Fontes, funcionário do Banco do Brasil, e o casal foi para Bento Ribeiro, um subúrbio da Central, onde ficaram uns 5 anos, depois se mudaram para Laranjeiras, e como foram ter um monte de filhos, quando já tinham 6 filhos, precisavam de mais espaço, foram para Jacarepacuá. Papai também vem de uma família de 7 filhos. Então, a mãe vem de uma família de 7 irmãos, papai vem de uma família de 7 irmãos. Tudo conta de mentiroso. E depois de algum tempo de casamento sem filhos, ele também abriu uma nova conta de 7 filhos. de 7 anos, uma sequência familiar. Então, enquanto o Júlio via sua formação profissional na área médica e depois da psicanálise, uma mãe envelheceu pela maternidade. Não foi fácil para ela e, precocemente, uma mãe manifestou não apenas uma compreensível exaustão, mas também diversos sintomas de depressão e ansiedade. A proximidade entre tio e sobrinho, agora médico e paciente, amigo e amiga, irmão e irmã, e até muitas vezes eu acho que invertia a relação, ele era o tio e era o sobrinho, reconstituiu o nexo familiar distante e produziu, no Rio de Janeiro, uma amizade muito forte, muito estreita entre eles. Para Marilita, era muito difícil enfrentar o mundo povoado de bebês. Teve uma época que ela tinha uma criança de 3 anos e, abaixo da criança de 3 anos, ela tinha mais 3 crianças. Vocês conseguem imaginar o que teve? Eu não consigo. Meu irmão Renato, Silvia, Flávio e só. Era assim, uma escadinha de 3 e o bebê aqui no meio 2. Júlio ajudou muitíssimo a mamãe a entender que não, ela não estava ficando louca, não era isso. Ele foi a lufada de ar fresco que ela precisava. Ele sempre lembrava a ela que não, não era, ela tinha um problema, mas não era o problema dela, era a vida que era complicada mesmo e ela precisava de apoio. Ele ofereceu muito esse apoio. Ele acolheu, o Shazam estava falando da acolhida aqui, ele acolheu de uma maneira absolutamente extraordinária, e não só a mamãe. Depois eu vou trazer uns palhinhos dos meus irmãos, uns calços. E assim, a lembrança de todos eles, o Júlio indicando, o Júlio acolhendo e indicando, algum médico, algum encaminhamento para onde ir, e não só para a família, para a família, para os empregados, para os irmãos dos empregados, para todos os que circulavam em volta. A mamãe só foi fazer psicanálise muito tempo depois, mas foi ótimo para ela, foi uma libertação. E foi a trajetória pós-psicanálise que permitiu a mamãe, por exemplo, acompanhar o Júlio durante vários dias, quando ele fez uma cirurgia cardíaca, ela foi com ele para o sítio. Ninguém acreditou nisso, porque a mamãe, assim, ela tinha todas as fobias que alguém possa imaginar, e a primeira delas era de isolamento, ela não podia ficar isolada. E aquele sítio era o isolamento absoluto, principalmente para uma mulher que não dirigia, e tinha mil dificuldades. Depois ela foi com ele lá, ficou, ela dizia, eu detesto esses lugares sucumbo. Eu não sei de onde ela tirou isso, pois era a expressão dela. Mas ela ficou com ele lá, e depois contou as conversas e ficou-se muito satisfeita de ter podido ficar lá comigo. Porque eu sou uma filha mais velha. E o tio Júlio, era um tio muito admirado, vocês imaginam, a mamãe tinha uma admiração por ele, e eu também, eu era apaixonada pelo tio de 26 anos, e ele já devia ter vinte e tantos. Eu fui a filha mais ou menos esteiro para a minha mãe. Agora, Júlio, não era fácil. A gente fez uma viagem de carro, eu devia ter seis ou sete anos, atravessando a Rio Bahia em construção. Então, isso deve ser de 1960 para 1961, um fusquinho que o Júlio tinha comprado, e que pediu ao meu pai para ir com ele, e eles se desentenderam durante a viagem praticamente inteira. Mas eu me lembro de algumas coisas. Tipo, o carro atolou, vocês imaginam a Rio Bahia construindo? Era um carro. Mas, o Júlio estava adorando a aventura, enquanto meu pai queria segurança e chegar bem. Então, isso aí não deu muito certo. E dentre as confusões que aconteceram, o juiz insistiu para eles continuarem no caminho, a partir de uma hora em que meu pai já tinha querido parar, numa cidade de Anderson, onde tinha hotel, tudo direitivo, e o Júlio disse, não, vai dar certo, vamos, 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 foi. Aí, rodaram, 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 chegaram no caminho, rodaram, e tudo escuro, não tinha iluminação, não tinha nem carro passando do outro lado, não tinha posto de gasolina, não sei se vocês imaginam o que é uma estrada em construção. Finalmente, vim chegar num lugar que tinha uma luz, e era um bordel. E a gente dormiu no bordel, meu pai, caralho da vida, arrumando o bordel, dizendo assim, não, lugar para menina, não tinha lugar. Não tinha nem banheiro. Bom, a minha vida, os Júlio foram muito diferentes. Quando eu fiz 18 anos, Júlio já era psicanalista, o que, para minha cabeça, mas não só para minha cabeça, tinha uma aura especial. A gente nem sabia muito bem o que era ser um psicanalista. E ele morava numa linda casa na Urca, com licinha, com o Jurinho, lindo, Jurinho, eu já lembro, isso foi um pouquinho depois. Enquanto nós morávamos em Jacarepaguá. Ele tinha uma vida que me parecia fora do mundo, enquanto eu ainda estava com os dois pés pincados, na poeira da rua, sem calçamento, lá de Jacarepaguá, lá na Taquara, ainda sem nem saber o que eu ia fazer da vida, né, aos 18 anos, estudando. Eu era precoce e, o Júlio, muito exigente. Eu era filha amparo da minha mãe e me reconhecia, mas isso, para mim, era uma trava. E, com 18 anos, eu resolvi sair de casa, tive de me reinventar e, de certa maneira, deixar para trás esse elo muito estreito com a mamãe, o que, depois eu vinha descobrir, era uma maneira de ajudá-lo a tomar as rédeas da sua vida. Mas eu descobri isso muito tarde e o Júlio compreendeu imediatamente. Mas isso envolveu também mais um pouco do Júlio, porque o Júlio sabia o que eu devia fazer. e eu tinha de fazer a minha própria trajetória. E eu sempre fui bem rebelde e continuei. Sim, me tornei historiadora, curiosa por psicanálise, leitora furiosa, literatura, tudo que me caiu nas mãos. Tive filho muito jovem, trabalhando em vários locais. Hoje em dia, estou aposentada da Federal Fluminense, trabalhei, mas continuo na Código de Educação lá. Nós nunca perdemos contato, mas não tínhamos uma distância conveniente para as duas personalidades fortes e da mesma família. Ao longo do tempo, tornei-me muito amiga da Licinha. É o que nos aproximou muito. Nós duas somos historiadoras, descobrimos muitas afinidades. Depois, é interessante essas coisas da vida, se a gente nunca perdeu contato, mas não estava muito próximo. E eu estava fazendo também a minha trajetória. Eu e o Julio voltamos a nos aproximar bastante, quando eu, já formada por outro percurso, fui fazer palestra na Sociedade Brasileira de Psicanálise, convidada por outros amigos que nem sabiam o duelo familiar com o Julio. Com suas coisas de coincidência, eu também nem sabia que era a Sociedade do Julio. São umas coisas muito interessantes e isso permitiu um reencontro, agora já de adultos maduros. Não quer dizer, agora eu já estava maduro e ele já era adulto, maduro. E tivemos excelentes papos. Todos os meus irmãos ficaram muito próximos de Julio, e todos têm histórias. Dois deles se tornaram psicólogos, Flávio e Silvia. O Flávio tem uma formação mais filosófica e tem um excelente domínio da informática. Trabalhou com o Julio durante uns cinco anos, quando o Julio atravessou algumas crises, atuando como uma espécie de secretário particular, contribuindo no digitalizar uma parcela das tarefas do Julio, do material do Julio, de maneira que o nosso tio Julio continuasse a ser o Julio de belo filho intelectual para o mundo. Foram relações muito estreitas em períodos difíceis. O Flávio ressalta a extraordinária coerência e combatividade do Julio e a conexão entre o cerne intelectual da psicanálise e esse lado social da vida dele, que, especialmente, com relação à saúde da família e a projetos com crianças, como brasileirinhos. Flávio lembrou que o Julio dizia sempre que gostaria de estar suficientemente vivo quando morresse. E o Flávio acrescentou... Um recado cifrado, mas que alguns vão entender, que o Julio foi um parceiro suficientemente bom. A Silvia, a minha outra irmã, teve o nascimento acompanhado pelo Julio, que era médico recém-formado e se tornou amiga e colega do Julio. Ela é psicóloga clínica com merecido reconhecimento em Vitória, participou e propiciou diversos encontros em que o Julio oferecia a formação em Vitória, onde se encontrava profissionalmente e familiarmente. Ela mandou um caos pra gente. Certa vez, o Julio veio à Vitória pra dar palestra e eu cheguei atrasado, diz assim. Cheguei atrasado pra assistir, pois ainda estava atendendo no meu consultório. Quando entrei na sala e todos perceberam o meu atraso, o que já me colocava em situação desconfortável, ele insistiu em enfatizar o meu atraso e pontuar que, em dia de palestra dele, não havia necessidade consultória. Paulo, Renato e Pedrinho foram companheiros de muitas horas de passeios e estadias no sítio de Terezópolis. Conviver com o Julio nem sempre era fácil, mas ele era sempre atencioso e carinhoso com os primos sobrinhos. Paulo relembra, aspas, é o Paulo quem conta. Tenho dificuldade em buscar causos homenageativos, onde a memória insiste em ressaltar as peripécias da convivência com o Julio. Porém, fica em mim uma marca muito forte da personalidade carismática e das contradições entranhadas em Julio. É concentrado no meu egoísta, rude e agressivo mas carinhoso, às vezes sem disponibilidade para escutar as frases até o final, e outras vezes com todo o tempo do mundo para escutar e contrapor com argumentos atentos e generosos. Fui visitá-lo algumas vezes na casa de repouso, onde passou-o parte dos últimos anos de vida. Apesar de doloroso ver-o debilitado fisicamente, foi muito importante para nós aqueles momentos de troca intelectual e afetiva. Tenho muito forte na memória aquele olhar forte, doce, generoso, carente e, sobretudo, humano. Todos os meus irmãos enfatizavam que talvez o mais importante que a gente tenha ganhado da convivência com o Julio foi humano. E essa é uma coisa que eu acho absolutamente extraordinária. Porque não todo mundo conta do tempo. Muitas vezes os primos e sobrinhos iam lá para o sítio para espalhecer, outras vezes para acompanhar Julio, quando para ele aquela viagem já se necessitava apoio. E sempre curtiram um belíssimo lugar com o composto do Julio e da missinha exalando de cada cantinho. Como lembrou o Renato, outro irmão, aproveitavam os bons papos, as músicas, os passeios e os filmes que vinham juntos naquela atmosfera extraordinária. Sônia, a mais nova da menina, era também a filhada do Julio. E foi quem trouxe mais calços, assim, sobre o Julio. Eu vou falar alguns deles. Vocês estão vendo uma memória bem do núcleo familiar pernambucano carioca. Sônia conta. Foi ele quem sugeriu meu nome. Mamãe tinha pensado em Maríata em homenagem à avó. Ou Glória. Porque o dia que ela nasceu é o dia de Nossa Senhora da Cônia. Ainda bem que ele escutou a sugestão do Julio. Eu não gostava muito de Sônia, até saber que é derivado de Sofia. E aí eu gosto muito. Outro caos. Frequentei muito a casa deles. Julio e ele sim, quando criança, em férias. Eu passava dias, tipo. Eu era realmente muito tímida. E numa refeição, ele me disse na lata que eu era tímida. Foi perturbador. Mas ele disse assim, mente. Uma vez no sítio dele, ao acordar e vir para a sala com a Clarice. Clarice é uma filhinha dela. É a hora que ela perdeu. A filhinha morreu uns 5 ou 6 anos de um acidente. Mas ela, nessa ocasião, a Clarice devia ter uns 4 anos. Clarice deu bom dia. Ele ficou encantado. E ela lembra da frase do Julio. Que maravilhoso receber o bom dia de uma criança. E eu... Um outro, lembrando que foi a vitória dar uma palestra. Ele já estava habilitado. Tremia bastante com as maus. Mas estava absolutamente seguro de tudo. Falava com firmeza, propriedade e lucidez absoluta. Foi muito bem recebido no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes. No Universitário Federal do Espírito Santo. E segundo ano, ela foi efetivamente referenciada pela palestra. E ele já com a saúde bastante atingida. Ela foi muitas vezes... A Sônia era filhada. Foi muitas vezes visitá-lo. E diz que sempre ficou muito impressionada mesmo no final da vida. que muitas vezes... Aí que é... Em casa, mas já muito preferitado. E ele já está... Risonho, conversador, observador, interessado pelo mundo. Acompanhando o noticiário e sem reclamar. cercado de carinho e cuidados da Lissinha do Julinho e da sobrinha Adriana, a Nina filha da irmã do Julio, a Cristina que também é psicóloga vocês veem que tem uma relação isso aqui é uma relação de tio-sobrinho de grande proximidade todos os avés se lembram também da Lia do Lia e da Terezinha que eram os caseiros do sítio e que vai um abraço para eles, porque foi uma pessoa muito importante lá em Terezó teria muito mais memórias para trazer à tona para além efetivamente de uma história do Julio que eu fico devendo porque eu acho que agora a memória passou na frente, esse pequeno núcleo doméstico no Rio de Janeiro junto com o Julinho e a Lissinha foi um núcleo muito fundamental para o efeito de convivência e talvez tenha sido a família externa mais próxima do Julio, ainda tem toda a família nordestina que se eu fosse fazer, nem que fosse uma pequena memória gastaria mais umas duas horas agora, para concluir, eu queria ser fiel ao Julio e lembrar alguma coisa que já foi falada eu sou professor universitário também da Federal Fluminense eu queria prestar admiração à luta da UERJ pela sua sobrevivência ao enfrentamento que a UERJ tem de fazer pela sua sobrevivência e lembrar que é absolutamente fundamental para nós todos que a universidade pública se torne e continue a marca de referência da educação e se torne cada vez mais o polo central da universidade e não essa generalização de instituições superiores de ensino particulares que não são universidades são um arremedo disso que a gente sabe que deve ser a universidade e ele, por último mesmo dizer que mais ainda fiel ao Julio é lembrar a todos que a pior ameaça para a humanidade é o fascismo nós estamos diante de situações desse tipo e nós precisamos na homenagem ao Julio retornar a coragem da humanidade dele para enfrentar esse tipo de ameaça que baila sobre nós obrigada para poder dar certo e antes de prosseguir que me represento ao Aline o senhor Aline de Oliveira Queiroz que teve um acidente em Pão México caiu no banquinho para trás 86 anos dei uma volta nele não está mais em época de subir em banquinho para condicionar não sei quem quer e para trás faturou um número e teve que se submeter a uma cirurgia e ficou difícil para ele vir aqui ele lamentou profundamente e me escreveu durante o final de semana algumas palavras que eu vou ler para vocês mas antes de prosseguir gostaria de fazer dois comentários aqui que a Virginia aliás foi uma satisfação muito grande a gente conhecendo o Julio sabendo a personalidade dele tendo convivido também com a família mas enfim ter essa história que você nos contou é muito interessante lembrou dois aspectos primeiro esse lugar que o Julio ocupava na família primeiro filho primeiro sobrinho primeiro neto primeiro isso é observado como esse investimento de amor da família é comentado como um aspecto que muitas vezes está presente na figura dos gêmeos das pessoas que se destacam o Freud era algo assim o Freud era filho a mãe do Freud era o primeiro filho quando o pai já havia casado uma pessoa bem mais velha do que a mãe já havia casado e tinha outros filhos mas o primeiro filho que teve nesse casamento da mãe foi o Freud e que foi investido de muito lugar especial por essa mãe ele era o filho predileto dessa mãe e realmente conseguiu desenvolver o segundo aspecto que eu queria comentar então a mim me surpreendeu não a obra do Julio mas o fato desse lugar da família ter possivelmente contribuído para essa personalidade dele o segundo aspecto é Recife eu tenho um amigo lá médico um casal médico de amigos que conheciam muito o Julio também e ele costumava dizer para mim uma coisa que eu vou dizer a seguir mas primeiro preciso informar que Recife foi a primeira cidade a primeira sinagoga da América de todas as Américas a primeira sinagoga foi fundada lá eu até recomendo que eu for visitar a cidade que veja essa sinagoga toda reconstruída está localizada no Recife Antigo e é muito muito bonita mesmo e lá e de lá havia a tolerância religiosa na época que os holandeses ocupavam a cidade e havia uma tolerância um convívio muito harmonioso mas para a chegada com a retomada dos portugueses os judeus foram perseguidos e de lá tiveram que migrar muitos dos judeus migraram e fundaram a segunda sinagoga das Américas que fica em Nova York na América e esse que eu também visitei e lá se conta essa história lá na sinagoga em Nova York se conta exatamente essa história da migração dos judeus de Pernambuco para alta e aí esse meu amigo conta assim pois é nós aqui de Recife perdemos a chance de ser a Nova York porque foi lá que pontos esses judeus fundaram os primeiros bancos então ele com toda a propriedade perdemos a chance de ser a Nova York do mundo bom mas represento aqui então o Júlio de Mello ó perdão represento o Júlio de Mello do coração e a Maulia Queiroz na sua fala que eu vou agora lhe dizer homenagem a Júlio de Mello o filho o que dizer em poucas palavras de uma amizade que perdurou por 52 anos trata-se do meu grande amigo Júlio de Mello a sinceridade era uma das características marcantes de sua personalidade que na verdade era uma de suas qualidades nosso dia a dia não foram mar de rosas mas nossas divergências eventuais eram discutidas e resolvidas através de um diálogo franco fraterno e respeitoso conheci Júlio em 1965 no Hospital São Francisco de Assis quando ele foi convidado pelo professor José de Paula Lopes Pontes titular da 4ª disciplina de clínica médica da UFRJ e pelo chefe de clínica professor Rodolfo Roto para iniciar um trabalho que visava realçar a importância da interação biopsicossocial no adoecido humano designada como psicosomática naquela ocasião já havia um trabalho de psicosomática na Santa Casa de Misericórdia coordenado por Danilo Terescrego e Externo por suas qualidades pessoais Júlio conseguiu sensibilizar não só os estudantes como também médicos residentes e vários professores daquele serviço e ultrapassar as resistências esperadas que havia à frente com uma proposta nova e ainda pouco conhecida naquela época ao longo do tempo o trabalho evolui da demonstração da importância dos aspectos emocionais sociais e biológicos apresentados pelos enfermos para o estudo da relação médico-paciente iniciando-se reuniões chamadas de grupos os assuntos abordados nessas reuniões semanais surgiam no dia a dia da prática clínica sobretudo quando ocorriam dificuldades no acesso a algum paciente internado ou de ambulatório tendo em vista a meta inicial que seria a humanização da relação médico-paciente os resultados foram avaliados como positivos e constituíram a base de sua tese para a livre docência mais tarde em 1976 que é o livro Concepção Psicosomática e Visão Atual ao longo do tempo e da conquista de confiança interpessoal dos participantes foi possível a criação de um espaço democrático de comunicação que desenvolveram fortes vínculos de amizade que se preservam até hoje e de confiança mútua que contrastavam o ambiente de suspeição e repressão imposto pela ditadura militar outro fato importante observado foi a possibilidade de aos poucos ir incluindo profissionais de outras áreas da equipe tais como enfermeiras assistentes sociais psicólogos e nutricionistas tornando-se uma equipe multidisciplinar desde o início daquele trabalho me envolvi profundamente pelo fato de ser professor assistente em clínica médica porém ligado a gastroenterologia e ávido por saber lidar melhor para os frequentes queixos de ordem emocional dos meus pacientes desta forma caminhar da gastroenterologia em direção à psicanálise foi uma questão de tempo e de ultrapassar a ambivalência do presente nessa questão minha análise espiritual foi essencial juro como sempre entusiasta de transformações incentivava muito essa possibilidade quando iniciei minha formação psicanalítica por volta de 1970 já havia de minha parte uma plena convicção da escolha atendendo ao meu desejo nossa amizade foi cada vez mais se solidificando e também a colaboração no trabalho já se cogitava que a psicologia médica passaria a fazer parte do currículo do curso de medicina da UFRJ o que veio acontecer pouco mais tarde em 1978 as várias disciplinas da UFRJ mudaram para a cidade universitária em 1979 Júlio saiu da UFRJ para iniciar um trabalho de psicologia médica agora não é o que descrevi foi apenas uma pequena parte do legado deixado com o saudoso amigo Júlio insistente por livros publicados conferências cursos e muitas outras atividades que são resultantes de sua grande capacidade de trabalhar qual a visão que tem do meio do meio expressivo amigo grande figura humana leal amigo excelente psicanalista sensível aos problemas sociais da nossa população respeitado teórico da psicanálise e queridíssimo professor a Mauríndio Heideira Queiroz professora adjunta da faculdade de medicina da UFRJ chefe do serviço de saúde mental do hospital adversário que a gente não traga fim em 1985 em 1985 em 1985 e a gente